Sou o professor Dmitry Melnikov do Instituto Internacional de Física da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nesta quinta-feira, dia 7 de maio, a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência promoverá um evento virtual chamado Marcha pela Ciência, para destacar a importância da ciência em nossa vida e o seu papel importante neste momento difícil que passamos junto com a nossa cidade, o Brasil e o mundo inteiro. Como cientista, eu apelo a todos os membros da nossa sociedade para adotar uma atitude científica na situação atual. A pandemia de Covid-19 exige medidas decisivas e fundamentadas. A volta para as atividades e a vida normal dependerá do tempo que precisaremos para pegar a doença sob controle. Quando isso acontecer, depende de cada um de nós, de passos que cada um toma cada dia. Temos dois caminhos a seguir. Um é apoiado pela ciência, que exige mais responsabilidade e um foco no isolamento agora. Outro é caótico e, no final, mais longo, que provavelmente também tem preço muito mais alto. Agradeço a todos que contribuem para a solução da crise. Cuidam-se! E aí E aí